Música E falando em soluções, porque o nosso quadro é descomplica com graça Brenner Aqui gente, nesse lavabo, nós utilizamos muitos recursos, tá? Recursos aí de... que não se gasta muito, né? Mais acessíveis E um deles foi a bancada, vou mostrar pra vocês o detalhe Aqui nós utilizamos o mesmo MDF com a lâmina imitando esse mármore, né? Eu desci a impressão de que nós temos uma bancada de mármore, só que é MDF Como aqui é lavabo, não é área molhada, porque quando se tem área molhada, gente Que se utiliza num banheiro, eu já não aconselho, tá? Como é um lavabo, não tem problema nenhum Então pode sim usar uma bancada em MDF, porque nós temos a bancada principal aqui, ó Que ela já está em mármore Essa daqui, gente, ela é toda esculpida no mármore Então não tem problema Aqui nós utilizamos dois espelhos, tá? Um espelho branco com iluminação E aqui nós utilizamos o espelho ó, bronze Com essa moldura dourada também fazendo essa leitura E pra ficar tudo em perfeita harmonia, nós utilizamos também, ó A moldura aqui, ó, lá da entrada, vocês lembram? Lá da porta, em acrílico, ó, dourado E aqui, gente, nós utilizamos as boas e riz Na parede Com duas cores aqui, nós utilizamos o branco E utilizamos na parede a mesma cor da fachada, que é o charcoal blue, tá? Então a gente deu uma sofisticação pra esse lavabo com pequenas intervenções Então aqui, gente, o custo não foi muito elevado E a gente conseguiu deixar ele no lavabo super bonito Aconchegante, né? E ficou... os clientes ficaram muito felizes com o resultado É isso que nos enche de orgulho, né? E nos deixa aí muito felizes Então, mostrando aí os recursos que nós utilizamos nesse outro banheiro Que esse aqui, gente, é o banheiro masculino Ó, o mesmo detalhe Nós utilizamos uma moldura separando a parede, né? Em duas cores Na cor nossa lá sugerida O espelho, gente Nós colocamos um MDF, uma moldura E a bancada, gente A mesma bancada que nós estamos utilizando em toda clínica O legal aqui é que a gente ainda fez, ó, o espaço pra lixeira Então a lixeira, gente Ela fica aqui dentro, ó Embutida Isso é um recurso muito legal pra não ficar nada aparente, tá? Então soluções inteligentes aí Aproveitando que já existe E não desperdiçando nada Esse é o nosso papel aí do Descomplica E não desperdiçando nada 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 E não desperdiçando nada